Olá, estamos na quinta-feira, dia 16 de abril, ou seja, o começo da segunda quinzena de abril, quando todo mundo espera uma curva absolutamente ascendente de casos e mortes da Covid-19 no Brasil. E no mundo, em 13 dias, no mundo, o número de casos cresceu 1 milhão, passou de 1 milhão para 2 milhões. Ou seja, não é hora de recuar o zarf, como se dizia na linguagem do futebol antigo. A hora, ao contrário, é de manter o combate. Pois é, é essa hora que o senhor Jair Messias Bolsonaro resolve demitir o ministro da Saúde. Agora, quais são as razões da admissão? Esquece essa história de isolamento, isso é besteira, ciúme, inveja e cálculo eleitoral, eleiçoeiro. Bolsonaro quer se reeleger e ele só pensa nisso. Faltam dois anos e sete meses para a eleição e estamos a um mês da possibilidade de atingirmos uma situação insuportável em matéria sanitária no Brasil. Duas capitais, Fortaleza e Manaus, já estão sem capacidade para atender ninguém em leitos especiais. Até agora, o Brasil não conseguiu um volume de testes no exterior ou fabricados aqui para que nós tenhamos uma realidade matemática sobre contágio e mortes. Nova Iorque, a maior cidade, hoje, epicentro da epidemia, capital comercial, sede da Wall Street do mundo, está enterrando seus mortos em covas comuns, valas comuns. Guayaquil, no Equador, está com uma poluição diferente à fumaça dos cadáveres queimados. E o presidente da república não acorda. Acorda, Bolsonaro! Acorda, idiota! Será que não dá para perceber que acaba de levar uma surra de zero no Supremo? Acha que vai reverter o resultado do julgamento do Supremo com esse apelo patético que fez na televisão, debaixo de panelaço, nas grandes cidades brasileiras, panelaço com toda a razão do mundo? Porque volta falando em histeria, o número de mortes subindo, as pessoas perdendo completamente o controle sobre o contágio. E esse idiota vem falar em histeria. Ainda coloca um imbecil do lado, um oncologista chamado Nelson Tenk, que se fosse um grande médico, como falaram, não tinha sido auxiliar de saúde na campanha dele, como foi. Para esse bestalhão, vir falar em, olha, precisamos ter dados reais. Dados reais nós só vamos ter, doutor Nelson. O senhor vai ver o que o senhor vai colher com essa sua puxação de saco, debilóide. Que não consegue nem falar, não sabe falar. Você ouve aqueles caras da equipe econômica que é tudo como esse cara. Não consegue juntar duas palavras. Agora vai competir com a imagem do Mandetta. O Mandetta está saindo do ministério, o Bolsonaro. 77% de apoio. Mas o Bolsonaro e o bando de bolsonaristas que o seguem, como diz o Nando Moura, o chamado gado, o gado idólatra, o segue, seja a qualquer pretexto que for, pode queimar um cadáver na calçada dele, que ele vai estar sempre dizendo que é histeria, que é pavô, que nós somos covardes. Nós somos 76% da população brasileira. E o Bolsonaro não está sabendo. Ele não gosta de pesquisa. Agora, o Bolsonaro não gosta de nada que seja científico, que seja estatístico, que seja conhecimento. que é um vagabundo, não estuda, nunca estudou na vida e vem falar em forças armadas. Ele foi negociado a saída dele do exército. Um oficial incompetente que não cumpria o seu dever e que, sobretudo, foi terrorista. E aí fez um acordinho ali com a justiça militar, numa contagem absurda que está contada no livro de Thaís Oiyama, para poder deixar, para poder lhe tirarem os galões sem desonra. Agora, há uma hora que tem que acordar. E há uma hora que os brasileiros vão ter que acordar. A grande sorte do Bolsonaro é que ele não consegue intervir na política real. Porque o Supremo já disse, há zero, Bolsonaro, há zero, contagem unânime, que quem manda na questão de fecha ou abre o comércio, na questão de fique em casa ou não fique em casa, não é o presidente da República. Ele ameaçou com o estádio de sítio. Olha, desculpe eu dar uma risada, mas, pelo amor de Deus, você acha que com o domínio que o Bolsonaro tem, só que não, no Parlamento Brasileiro ele vai conseguir estádio de sítio? Olha, o que eu prevejo para o doutor Nelson Taik é uma vida dura, viu, doutor? Primeiro, vai chegar lá, vai ter uma transição, o Mandetta prometeu isso e aí acabou. Vai compor a própria equipe e vai com essa conversa mole que ele teve de, olha, não existe dicotomia entre saúde, economia e vida. Economia e vida. Existe, existe, o primado é da vida, não é médico não. Em que escola você estudou, imbecil? Em que escola você estudou para dizer que, olha, aí colou o emprego? Aquele papo do Bolsonaro, Bolsonaro nunca ligou para um desempregado no seu primeiro ano de governo, nunca se preocupou com o número de desempregado. O Brasil não estava, ele mentiu, mentiu quando disse que o Brasil estava voando. Voando em que? Voando em que? Essa pandemia pega o Brasil numa situação lamentável, pega o Brasil numa crise enorme da qual não estava saindo não, viu? E não adianta vir com essa conversa porque quando tiver morrendo gente na forçada e já teve no Rio de Janeiro um cara morreu em casa, no Morro da Previdência, ninguém vai cair nessa conversa a não ser os bolsonaristas que também não acreditam na ciência, que como ele, acreditam que a terra é plana, que a terra é imóvel, que vacina mata, vacina não salva. Ou como esse ministro da inovação, ciência e tecnologia, que anuncia gravemente que um vermífugo vai servir para fazer dose. Olha, temos que comprar dose no exterior. Isso não foi providenciado e foi um erro do Mandetta. Mandetta participou desse erro. Nós não temos testes e sem testes nós estamos num voo cego. Isso que o doutor Tate falou é uma obviedade, é um truísmo. É preciso ter uma noção estatística da realidade. Nós não estamos tendo porque está sendo subnotificado. Não é histeria, não. É subnotificação porque nós não temos, porque não cuidamos, porque não compramos testes, porque não compramos ventiladores mecânicos. Os Estados Unidos foram lá na China e pegaram tudo, porque deixaram a China produzir tudo. Não adianta agora estar se queixando da China ou fazendo piadinha do Ploca Letras, do Maurício de Souza, numa vergonha, numa coisa vergonhosa de um grande artista brasileiro, meu amigo Maurício de Souza. Pois bem, eu quero aqui, como brasileiro, lamentar. Não lamentar só de 75 milhões e 700 mil brasileiros terem colocado esse capitão inimigo da ciência na presidência da República. Não só isso, não. Lamentar que até agora ninguém tem acordado, que ele não pode ficar mais um minuto na Previdência. Apesar de o Supremo não deixá-lo governar, ele agora arrumou um ministro da Saúde para praticar a política que ele quer, soltar todo mundo e deixar todo mundo se contagiar, em nome do direito de ir e vir, da democracia. Olha, não vem com essa de direito democrático, não. Eu vi você votando, Bolsonaro, no impeachment da Dilma. E o teu herói não é o Xuxo, não é o Caxi, o teu herói é um rélis torturador, um assassino chamado Brilhante Rustro. Então não posso esperar nada de você que não seja um culto à morte. E lamento muito que ainda não haja uma, muito embora, 49% da população em pesquisa já apoia o impeachment dele. É bom se cuidar, viu? 46%. Desculpa. Obrigado, Deus. Não, mas eu acho que foi 46%. Mas tudo bem, 46% ainda não... Eu quero ver quando chegar a maioria. Quando esses panelás que eu acabo de ouvir aqui no bairro forem, continuarem sendo ouvidos. E não é aqui no bairro da grande cidade, não. Eu tenho notícia do interior da Paraíba, de onde eu venho, que os pobres camponeses, que não têm emprego e que não têm comida e nunca tiveram na vida, estão trancados em casa. Não entra nessa lorota de, ó, vamos sair para ganhar o pão de cada dia. Não. Não entra, não. Nessa lorota só cai quem não acredita na ciência. O Mandetta sai por cima. E eu vou lhe contar mais. O Bolsonaro só foi eleito por causa do Lula e está mantendo agora o Lula vivo pagando a conta. O PT pode voltar? Pode. Por causa, porque o Bolsonaro mantém vivo. Mas não é só isso, não. O Supremo Tribunal Federal, que você sempre testemunhou e me ouviu aqui brigando contra, está crescendo a popularidade porque o Bolsonaro está agindo de tal forma que ele tem que intervir e o Supremo está intervindo do lado do povo. O Congresso, Rodrigo Maia, Rodrigo Munhonho, Rodrigo Maia, o Botafogo está crescendo de popularidade porque tem assumido uma posição racional. Que não é uma posição política eleitoral, é uma posição racional. O Bolsonaro não. O Bolsonaro só pensa na eleição e acha que vai convencer, além desses terraplanistas que o ouvem, a reelegê-lo em 2022. Vamos esperar. Infelizmente, vamos ter que esperar. E o que nós vamos ver não vai ser bom. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Um té. E só a verdade nos salvará. Mentira, não.